E o Instagram Reels começará a exibir anúncios em vídeo. Quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Se inscreva, deixa o like e compartilha o vídeo sem enrolação e vamos direto para o vídeo. Bom, o Instagram anunciou nesta quinta-feira que expandirá a exibição de anúncios no Reels, função da plataforma que se assemelha ao TikTok. Em um comunicado, a empresa destacou o potencial do Reels como um palco global, onde é possível, abre aspas, conectar as marcas com o novo potencial de clientes e permitir que as pessoas descubram ainda mais o conteúdo inspirador de diferentes marcas e criadores, fecha aspas. Os anúncios terão até 30 segundos e irão figurar no feed normal do Reels, ao lado de conteúdos que os usuários postam e assistam no Instagram. Além disso, será também possível controlar a experiência com todos os anúncios publicados via Reels. Se não gostar de nenhum determinado anúncio ou considerá-lo abusivo, o usuário poderá ignorar ou tocar no menu de publicação para ocultar ou denunciar o conteúdo. Ainda não foi anunciado como está a procura pelo novo formato, mas ele deve estar em alta. Hoje o Reels possui um alcance bem maior que os posts tradicionais no feed e as entregas de conteúdo nos stories, o que tem feito muito criador de conteúdo apostar nele. Com as propagandas, será necessário checar se isso vai manter elevado ou se o engajamento cairá. Bom, o TikTok tem sido muito sucesso com seus anúncios, os quais começaram a retornar milhões de dólares diários para a campanha chinesa. De acordo com a Bloomberg, a campanha já pensa em até cobrar 2 milhões por aquisição de um dia, dependendo do anunciante e dos seus objetivos. Resta saber se o Instagram conseguirá valer-se dos seus mais de 1 bilhão de perfil para lucrar em cima do Reels, como a concorrente. Bom pessoal, e aí, o que vocês acharam dessa notícia? Deixem aí nos comentários, estou ficando por aqui. Um forte abraço e obrigado e fui!